Agora são 5 horas da manhã e eu tô indo pro Sandro Jazz Camp, o acampamento de skate, muito irado em São Paulo. Ó, que fofão, vou comprar um desses. Passando pelo Raio X, os caras nem ficaram olhando pro skate, eu achei que eles iam ir cá. E achamos já o portão, estamos indo pra lá. Meu Deus, a gente conversando percebendo que tá vindo pro lado errado. Eu já fui 4 vezes pra esse acampamento e agora eu tô indo mais com 2 amigos. Já chegamos no portão 2. Daí, galerinha. A gente vai embarcar agora, só que tem um cara que tá olhando ali sem parar. Eu vou guardar a câmera na mochila do Guga. Partiu Sandro Jazz Camp. Vamos fugir do Sandro Jazz Camp, vamos no parque de galáxica. Que temático, parque de galáxica. O cara tá no surf. Indo pro terminal 2, o Jorge, que é um amigo nosso da van, vai nos pegar lá e levar pro acampamento. Nossa, você tá muito amado, cara. Os caras vão passar um mês do bagulho, velho. O clima aqui não tá muito bonito. Nubladão. E chubiscando um pouquinho. Saca o ar-condicionado, é um ventilador, velho. A gente vai abrir o chocolate. Olha como tá o bagulho. Olha isso, mano. Tá muito estranho isso aqui, velho. Uma paradinha no posto agora. Molhar. Aqui no posto a MPM, você quer cup noodles? Tem cup noodles? Você quer um... O posto até logo e vou é tipo uma quadra. Então a gente já tá praticamente do lado. Sem dor, sem apavoro. Cidade podre, solidão. Não é um veneno. Cadê vocês? É bolinha. Famoso. E aí, 2x, vai ficar 8. Beleza, cara. Dá um solto com a câmera aí. Dá um solto. Famoso. Pô, o Loto avante, o Loto. Imagina ela fazendo quadra de decisão. Imagina ela fazendo quadra de decisão. Fujar o mito. Rodriguinho, em qual quarto você vai ficar, mano? Ah, eu quero ficar no seu quarto. Aí sim, Rodriguinho é o cara mais mito nesse quente, velho. Agora o canal é meu, não é mais do Natan. Eu subornei ele, paguei 2 reais por inscrito, né? Já definiram quem vai ficar em qual quartzo? Eu não vou ficar nem no Greca, nem no Google. Eu vou ficar, tipo, com os piacos que eu conheço ou não. Aí, o que você tem a dizer sobre o seu nome do quarto, velho? Cara, eu tenho a dizer aqui, tipo... Mostra aí. Puta que é fofo que eu meti aqui, tá ligado? Cadê o cafofo? Aqui, mano. Nossa, cara, eu fiz uma amiga aqui, mano. Você é louco, mano. Não cabe nem eu direito. Olha aqui. Não tem vocês de brincar, pelo contrário, vocês têm liberdade. Lembra do lance do respeito. Viu que tá brincando, o cara não tá gostando? Cuidado. Continuíte. Fechada de... Separamos todos os quartos, agora a gente tá indo lá pro Ralph. Lá tem um monte de pista, tem o Ralph e o boa aqui embaixo, mas tá chovendo. Mais um sangue. Nossa, tem bastante gente no camp. Uns 60, nego, né? Interessadas em mim, esse homem, forte. Liguem para 090 997 7898 47 e chamam no Zap Zap. Oi, eu sou a Bolinha. Famoso. Só com o tamanho do pneu da bike, velho. Dá pra andar no lugar que você quiser. Eu vou começar separando o grupo do G1, que vai ficar com a Janaína. Tô gravando aqui porque tem muito barulho lá fora. Skate, principalmente madeira, faz mais barulho. E é o primeiro dia, a galera que nunca veio, ou também que já veio, tá muito ansiosa pra andar e tal. Ô, Alton Jalei dos Pia. Agora eles acabaram de andar de skate. A gente desceu e tamo indo jantar. Segue a nossa página lá no Instagram. Segue também a Olho SB e a nós. Até a próxima e fui!